O que falta pra você se inscrever no nosso canal? Estamos começando! 97% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Clica no botão vermelho e ative o sininho, nos ajude a crescer. José Reinaldo de Lima, mais conhecido como Reinaldo, nascido em Ponte Nova, no dia 11 de janeiro de 1957, é um ex-jogador brasileiro que atuava como atacante. Apareceu em meados dos anos 70 pelo Atlético Mineiro, clube a que dedicou quase toda a carreira e é considerado por muitos como um dos mais talentosos jogadores de sua época. Reinaldo surgiu aos 15 anos, ao participar de um treino no Atlético, jogando no ataque reserva contra a defesa titular que conquistou o Brasileirão poucos meses antes, em 71. Reinaldo foi um dos melhores em campo naquele dia, chamando a atenção de todos. Em 28 de janeiro de 73, aos 16 anos, estreou pelo time profissional do Atlético, em partida contra o Valério. O resultado final dessa partida foi uma derrota do Atlético por 2 a 1. No ano seguinte, em partida contra o Ceará, ao pisar em um buraco, torceu o joelho. Ainda nessa época, teve de extrair ambos os meniscos depois de uma entrada de um zagueiro de seu próprio time em um treinamento. As lesões no joelho acompanharam-no por toda a carreira. Conquistou seu primeiro título ao ganhar de forma invicta o Campeonato Mineiro de 76 e, dois anos depois, daria início ao hexacampeonato que o Atlético conquistou, entre 78 a 83. Tornou-se o artilheiro com melhor média de gols em um único campeonato brasileiro, 28 gols em 18 partidas, ou 1,55 por jogo, em 77, apesar de nunca ter conquistado o título nacional. Nesse mesmo ano, seu time terminou o campeonato sem perder um jogo, mas apenas com o vice-campeonato, perdendo a final nos pênaltis para o São Paulo, que terminou a competição com 12 pontos a menos em um tempo que as vitórias valiam apenas 2 pontos. Também foi vice-campeão brasileiro em 80. Ao longo de sua carreira pelo Atlético, Reinaldo participou de 475 jogos, marcou 255 gols, obteve 289 vitórias, 113 empates e 73 derrotas. Recebeu no total 17 cartões vermelhos. Já pelas categorias de base, são 54 gols em 44 jogos, totalizando 309 gols, o que faz dele o maior artilheiro da história do futebol de Minas Gerais, informação essa não confirmada oficialmente. O maior artilheiro do Atlético, e possuidor da maior média de gols do campeonato brasileiro, 1,55 por partida. Foi também o maior artilheiro do campeonato brasileiro no período de 77 a 97, com 28 gols marcados em 18 jogos. Foi superado em 97 por fora de mundo, que atuando pelo Vasco marcou 29 gols em 28 jogos. Guilherme, com 28 gols em 29 jogos, atuando também pelo Atlético, em 99, conseguiu igualar sua marca. Dimba, que atuava pelo Goiás com 31 gols marcados em 46 jogos, no ano de 2003, e Washington em 2004, que atuando pelo Atlético Paranaense marcou 34 gols em 46 jogos. Vale lembrar que mesmo assim, nenhum desses conseguiu atingir ou superar sua média. Pela seleção brasileira, Reinaldo atuou em 37 partidas, marcou 14 gols e foi convocado para a Copa do Mundo de 78, na Argentina. Marcou um gol na competição, o primeiro do Brasil, contra a Suécia. Depois de várias outras operações no joelho, deixou o Atlético em 85, indo para o Palmeiras, onde ficou apenas três meses e não marcou nenhum gol. Em 86, passou ainda por Rio Negro e Cruzeiro, por onde disputou apenas duas partidas no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro de 86, com dois empates de 0 a 0 contra o Rio Branco do Espírito Santo e contra o Bahia. Sempre caçado em campo pelos zagueiros adversários, teve que abandonar prematuramente a carreira, em 88, aos 31 anos, em decorrência de inúmeras lesões no joelho. Nessa época, defendia o Teustar, um time da segunda divisão holandesa, após uma passagem pelo BK Aken, da Suécia. Sua última partida pelo Atlético foi contra o Ajax da Holanda, na data de 11 de agosto de 85. O resultado final dessa partida foi 4 a 1 para o Ajax. Em 91, fundou o Clube Belo Horizonte Futebol e Cultura. Reinaldo tinha uma maneira peculiar de comemorar seus gols, de punho direito erguido, em um gesto que lembrava dos militantes negros do movimento dos Panteras Negras dos Estados Unidos. Por conta disso e por suas posições políticas independentes, Reinaldo era visto com desconfiança pelos representantes do regime militar, o que teria dificultado a sua trajetória na seleção. Apesar de estar em boa forma física e técnica, não foi convocado por Tele Santana para a Copa do Mundo de 82. Após deixar o futebol, chegou a ser eleito deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores. Em 2004, foi eleito vereador em Belo Horizonte. Em 96, teve envolvimento com um traficante de drogas e admitiu ter usado cocaína. Chegou a ser condenado a 4 anos de prisão por tráfico, mas foi absolvido em segunda instância. Hoje trabalha na rede alterosa como comentarista esportivo em off. Foi homenageado pelo Atlético no ano do centenário como um dos atletas mais bem-sucedidos no clube com 255 gols só no profissional, passagens pela seleção brasileira, participação de extrema importância no hexacampeonato mineiro de 78 a 83, nas conquistas dos torneios de Paris e Bilbao e mesmo em boas campanhas que não culminaram em títulos, como os vice-campeonatos brasileiros de 77 e 80, em que muitos consideram que o Atlético teria sido prejudicado pelas arbitragens e regulamentos. Lançou em 2008 sua candidatura para se tornar mais uma vez vereador em Belo Horizonte. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira do maior ídolo da história do Galo, seguem algumas de suas conquistas individuais. E foi isso galera, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like que para ajudar nosso trabalho, ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. E para finalizar esse vídeo, se inscrever no canal e se inscrever no canal e se inscrever no canal.